Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te contar quais são as partes do corpo masculino que mais chamam a atenção das mulheres na praia. Eu descobri uma pesquisa feita pela Think's Eyes Tracking, que é uma empresa que ela faz essas pesquisas monitorando pra onde os olhares das pessoas vão instintivamente, sabe? Sem raciocinar, sem pensar, uma parada de instinto. Então eles fazem essas pesquisas monitorando os olhares das pessoas. E aí eles pegaram 200 mulheres e mostraram fotos de um homem com roupa e fotos desse homem com sunga. E aí eles monitoraram pra onde os olhares das mulheres iam e aí eles chegaram à conclusão de quais são essas partes do corpo masculino que mais chamam a atenção dos olhares das mulheres, sabe? Instintivamente, sem raciocinar, sabe? Aquela parada que bate o olho não é uma pesquisa falada, é uma pesquisa, sabe? Ali na ação. E aí eles viram que esse lance que os homens às vezes se incomodam muito, né? Com o tamanho do pênis e tal, do volume na sunga, que isso é uma preocupação muito mais masculina do que feminina. Já que o olhar das mulheres não iam pra esse lugar, então não ia pro volume da sunga. Iam pra outros lugares, que é o que eu vou contar aqui pra vocês. Mas antes eu vou contar uma curiosidade dessa pesquisa que eles fizeram essa mesma pesquisa com homens héteros e homens gays e os homens em geral, o primeiro lugar que eles olhavam na foto era pro volume da sunga. Então a gente vê, mais uma vez, que essa é uma preocupação muito mais de nós homens do que das mulheres. E aí a pesquisa concluiu que os homens héteros, eles olham primeiro pra questão do volume na sunga do outro cara por uma questão de comparação e uma questão de, né, de se sentir superior ou acabar mesmo se sentindo inferior, de repente, né, do comparativo que ele tá fazendo. Então os homens héteros, eles olham pra questão do volume por uma questão de competição e os homens gays, eles olham por uma questão, né, mais de desejo e tal. Então é um pouco diferente, mas no geral, os homens, o primeiro lugar que eles olham no corpo de um outro homem na praia é o volume na sunga. Então não se sinta aí, de repente, incomodado com essa situação, caso isso aconteça com você, porque uma pesquisa foi feita e esse foi o resultado da pesquisa. Então bora agora pro resultado da questão das mulheres. Quais são as partes do corpo masculino que mais chamam a atenção das mulheres quando os homens estão na praia? E aí, se você cair nesse vídeo aqui de paraquedas, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo escrito escreva-se. No quarto lugar dessa lista aqui, a parte do corpo masculino que as mulheres olham primeiro no corpo do homem quando ele tá na praia é a bunda e as pernas. Tá pensando que só os homens que gostam ali de observar a bunda e tal, que é uma preferência só masculina? Não! A bunda e as pernas, eles chegam aqui em quarto lugar na lista da parte do corpo dos homens que as mulheres mais olham na praia, mais observam ali a bunda, a perna. Então não é à toa, né, que os jogadores de futebol disparam aí na questão das mulheres, tem a preferência, né, das mulheres porque, né, geralmente jogador de futebol treina muito coxa por conta das corridas e tal, de ter, precisar ter essa potência na perna. Então treina muito a perna, treina muita coxa e consequentemente a bunda. Então eles estão bem aí na hora que vão pra praia. Terceira parte do corpo masculino que as mulheres mais olham quando os caras estão na praia é o rosto. Então a mulher dá uma checada ali no físico no geral, mas ela observa o rosto, né? Se o rosto do cara é bonito, não é se agrada a ela ou não. Lembrando que esse lance de bonito ou agradar ou não, isso é muito pessoal, né? Tem gente que acha um rosto bonito e outras pessoas não acham aquele rosto bonito. E algumas pessoas acham o rosto não bonito e outras acham bonito. Então gosto é pessoal, não precisa se desesperar aí, mas você precisa tá com tudo em dia ali. Tá com sua barba em dia, o cabelo em dia, os dentes em dia, né? Tipo ali, clarinho, branquinho. Se você tem os dentes, de repente, tortos, é interessante você dar uma ajeitada porque tá na lista do terceiro lugar. Na praia, o cara de sunga, o terceiro lugar que as mulheres olham é o rosto. Então não dá pra descuidar nessa parte, beleza? Se você tem muita espinha, tem muito cravo aqui no canal, tem vários vídeos dando dicas de como você pode cuidar da tua pele. E aí você vai cuidar da sua pele no inverno, no verão e não vai ter problema pra você. Eu vou deixar até uma playlist aqui de skincare aqui nos cards, então vai lá dar uma olhada. Caso, de repente, você perceba ali que você tem muita marca de espinha no rosto ou marca de sol, muita espinha, vai lá pra você dar um tapa ali no visu do teu rosto porque, né, mesmo na praia, esse é o terceiro lugar que elas mais olham. Segunda parte do corpo masculino que as mulheres mais olham é o abdômen trincado. E aí, isso é uma parte bem curiosa aqui da pesquisa, porque embora esse seja o segundo lugar do corpo masculino que elas mais olham é ali o abdômen, se ele tem o abdômen rasgado, trincado, a maioria delas não fazem questão de se relacionar ou de ter um parceiro que tenha o abdômen trincado. Algumas até gostam, né, daquela barriguinha, da pança e tal, mas não tem como negar que o abdômen trincado, ele faz parte do fetiche feminino. Então, elas gostam de ver, elas gostam de observar, por mais que elas não façam questão de que, né, os parceiros dela tenham o abdômen trincado. Mas o lance é, se você tem o abdômen ali trincado, pode ter certeza que na hora que você cruzar por uma mulher na praia, de sunga, no calçadão, o segundo lugar do teu corpo que ela vai olhar vai ser o teu abdômen. Então, né, aproveita ali que você já atraiu a atenção dela, se você tem o abdômen trincado, que ela vai olhar pra você. E aí, meu filho, você aproveita ali pra já correr pro abraço e investir na... Pelo menos no olhar, né, retribuir o olhar e dali em diante é contigo de fazer isso aí pra frente ou não. Primeiro lugar dessa lista, assim que colocou a foto do cara de sunga na praia, o primeiro lugar que a maioria dessas 200 mulheres olharam foi pro bíceps, ombro e peito. Então, foram os lugares que mais chamaram a atenção essa parte superior aqui do corpo masculino. Não é à toa que a gente se mata na academia pra isso, né, pra poder ficar com as costas largas, peitoral como rasgado, ombro grande. Até porque isso é uma coisa que, segundo alguns antropólogos, alguns estudiosos, isso é uma coisa que parte muito mais do inconsciente da mulher, uma questão de evolução, elas observarem. Porque, segundo estudos, antigamente, né, as mulheres escolhiam esses caras que tem ombros fortes, bíceps, tríceps, tem um peito definido, porque eram caras que poderiam proteger elas de perigos, né. Na época das cavernas e tal, na época que a humanidade, né, a raça humana, a gente vivia nas florestas. Então, essa era uma forma da mulher garantir a proteção dela. Então, ainda hoje, por mais as mulheres, né, trabalhando, proveram próprio sustento, a gente não vive mais em selva, a gente não precisa mais caçar, não é aquela mesma realidade. Mas, segundo eles, inconscientemente, esses parâmetros continuaram no irracional das mulheres, então, por isso que elas, logo quando veem um cara de sunga, né, um cara com menos roupas possível, o lugar que elas observam é essa parte aqui de cima, né, peito, ombro, bíceps, porque é o que vai prover a segurança dela. Então, bora aqui revisar quais são as partes do corpo masculino que as mulheres mais observam dos homens na praia, agora na ordem do primeiro pro quarto. Primeiro lugar são os bíceps, ombros e peitoral. Segundo lugar é o abdômen trincado. Terceiro lugar é o rosto. Quarto lugar é a bunda e as pernas. Então, meu filho, vocês já sabem o que você tem que focar agora pro verão. E aí, faz aí o seu check-up, vê se você tá em dia. Eu confesso que eu não tô tão em dia assim pra isso tudo, não, mas a gente vai tentando. Desistir o quê? Jamais! A gente corre pra academia e vai treinando pra botar tudo em dia lá. Me diz aqui embaixo o que você achou dessa pesquisa. Essa pesquisa também fez com os homens com roupa. Então, quais são as partes do corpo masculino que chamam a atenção das mulheres quando eles estão vestidos? Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse vídeo, posso contar pra vocês sobre essa outra parte da pesquisa também. Me conta aqui embaixo o que você achou, se tá certo, se você é mulher que tá assistindo esse vídeo. Me diz aí se essa pesquisa tá coerente de acordo com o que você observa nos caras. E aí, o que vocês acharam do lance da insegurança dos caras, da comparação? Não, porque acaba que a gente viu aqui que quem se importa mais com a questão do volume na sunga são muito mais os homens do que as mulheres. Lembrando que isso é uma pesquisa científica, então não é um achismo, não é uma coisa que eu acho ou alguém achou. Não, foi uma pesquisa que foi feita e esse foi o resultado da pesquisa. Me conta aqui embaixo se você achou coerente de acordo com o que você vive ou não. Vamos lá, vamos trocar essa ideia que vocês sabem, né? Aqui no canal o assunto começa no vídeo, mas ele termina aqui nos comentários. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, pesquisa, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. É só você chegar aqui no canal que com certeza vai ter um vídeo prontinho, novinho aqui pra você assistir, beleza? Me segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí